Chame o juiz Chame o juiz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some Só some meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some Só some meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar do quanto te fiz infeliz Assuma a culpa E se eu errar Cumpra a sentença que você declarar Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some Só some meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some Só some meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Música 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 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou suportar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou suportar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano O ar-condicionado no 15 e a genteance E já pensou Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Fechou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Saber esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Eu era, eu era, eu era Com o seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Sala escrita, toda minha confissão Lê com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te traiu Só lá no fim você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai não chorar agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Amor te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se eu fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Eu descrevi cada detalhe com quem te traiu Só lá no fim Só lá no fim você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai não chorar agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Amor te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Amor te trair com a moça do espelho O momento em que a gente dormiu Por dois anos e uns dias me fez É lembrar que eu sabia de fato que era ser feliz Deslize ou vontade própria Eu tranquei a porta e abri a janela Pulei pra bem longe da felicidade É aí que eu caí As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Errei, admito que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insiste que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje sou alguém que eu desconheço Já que desonrei nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vêm à tona Eu aceito o seu não Traição não tem perdão As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Errei, admito que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insiste que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje sou alguém que eu desconheço Já que desonrei nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vêm à tona Eu aceito o seu não Traição não tem perdão Uma hora as coisas vêm à tona Eu aceito o seu não Traição não tem perdão Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar O que essa promessa eu vou fazer É questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você é a gorda-bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver E eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você é a gorda-bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar E aí E aí E aí Chorei com a novela das seis E na das nove eu desliguei Ao me lembrar eu desabei Chorei Mudei do rádio à estação Quando tocou o nosso modão Tentei arrumar uma distração Mas não deu certo é Que você batuque em mim Parece percussão da Ivete E o vizinho pra pirraçar Pois o pendrive no bar Me diz como é que esquece Abaixa o som vizinho Sei que não é sua culpa Mas abaixa o som vizinho Judiação da gota E tome Simone e Simária Pablo e Marília Mendoza Cantar sua frente assim Meu coração não dá conta Abaixa o som vizinho Sei que não é sua culpa Mas abaixa o som vizinho Judiação da gota E tome Simone e Simária Pablo e Marília Mendoza Cantar sua frente assim Meu coração não dá conta Meu coração não dá conta É que você batuque em mim Parece percussão da Ivete E o vizinho pra pirraçar Pois o pendrive no bar Me diz como é que esquece Abaixa o som vizinho Sei que não é sua culpa Mas abaixa o som vizinho Judiação da gota E tome Simone e Simária Pablo e Marília Mendoza Cantar sua frente assim Meu coração não dá conta Abaixa o som vizinho Sei que não é sua culpa Mas abaixa o som vizinho Judiação da gota E tome Simone e Simária Pablo e Marília Mendoza Cantar sua frente assim Meu coração não dá conta Abaixo o som, vizinho Sei que não é sua culpa Mas abaixo o som, vizinho Judiação da gota E tome-se, Monicimária Abre Marília Mendonça Tanta sofrência assim Meu coração não dá conta Meu coração não dá conta Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te mostrar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te mostrar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos te ver de mão dadas Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora meu mundo desabou E foi aí que o amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mão dadas Mas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora meu mundo desabou E foi aí que o amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Uma música bem apaixonada E uma marca qualquer pra jungle Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adutério Eu deixo essa mulher, cê larga esse cara E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver, compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e reféns desse pecado Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e reféns desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adutério Eu deixo essa mulher, cê larga esse cara E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Oh, não quero advogado Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados e reféns desse pecado Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados e reféns desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Eterno prisioneiro da paixão Sei que não tá fácil pra você E que é difícil esconder Essa dor que só faz a gente chorar E a saudade que não para de aumentar Aí que a gente vê Que é amor E dá um aperto no coração E dá um aperto no coração Vontade de segurar a sua mão E ficar grudado com você Como a gente costumava fazer Aí que a gente vê Que é amor Mas sei que não é tarde pra gente conversar E tenta se acertar Sei que vai valer a pena Só eu e você Ninguém pra atrapalhar Deixa eu te contar o que eu tenho pra falar Sei que vai gostar Vou te chamar de amor Vou cuidar de você Leva café na cama Quando o sol chegar Te mostrar que do meu lado é seu lugar Vou te chamar de amor Vou te chamar de amor Ter filhos com você E ficar juntinhos até envelhecer Todos os meus dias vou lembrar você Nos meus sonhos mais loucos O maior é você Mas sei que não é tarde pra gente conversar E tenta se acertar Sei que vai valer a pena Só eu e você Ninguém pra atrapalhar Deixa eu te contar o que eu tenho pra falar Sei que vai gostar Vou te chamar de amor Vou cuidar de você Leva café na cama Quando o sol chegar Te mostrar que do meu lado é seu lugar Vou te chamar de amor Ter filhos com você E ficar juntinhos até envelhecer Todos os meus dias vou lembrar você Todos os meus sonhos mais loucos Vou te chamar de amor Vou cuidar de você Leva café na cama Quando o sol chegar Te mostrar que do meu lado é seu lugar Vou te chamar de amor Ter filhos com você E ficar juntinhos até envelhecer Todos os meus dias vou lembrar você Todos os meus sonhos mais loucos O maior é você O maior é você Até a próxima Tchau Tchau